Um dos SUVs mais icônicos já fabricados no Brasil, a Chevrolet Veraneio chegou para substituir a Peru-Amazona e sem dúvida marcou uma época, ficando conhecida por ser um veículo que unia a robustez de uma picape ao conforto de um veículo de passeio, resultando em uma combinação de sucesso, além de ser muito espaçosa. A Veraneio ficou em linha durante 30 anos, de 1964 a 1994, e apesar de ter uma proposta mais voltada para o lazer, foi amplamente utilizada como viatura de polícia e também como ambulância. Mas você sabia que a segunda geração da Veraneio foi projetada pela Brasinca em parceria com a GM e que ela já utilizou o motor de Opala? Fique até o final do vídeo para você conhecer essas e várias outras curiosidades sobre a trajetória da Chevrolet Veraneio no Brasil. Para entender a história da Veraneio, precisamos voltar no fim dos anos 50, mais precisamente em 1959, quando a sua antecessora foi lançada no Brasil, a Chevrolet Amazona, modelo derivado da picape Chevrolet 3100, conhecida também como Chevrolet Brasil, que utilizava inclusive a mesma plataforma. Na época, ela era definida como caminhonete ou caminhoneta, e era a versão nacional da americana Suburban, sendo muito utilizada tanto na zona rural como na cidade. O seu espaço interno era amplo, e levava até 8 pessoas, por conta das 3 fileiras de bancos, que tinham revestimento em plástico. O utilitário também tinha capacidade de 650 kg, no entanto, sem os bancos traseiros. Já na parte mecânica, o veículo era equipado com um motor 6 cilindros de 4.3 litros, que desenvolvia 142 cavalos brutos. A sua sucessora chegaria em 1964, e também seria inspirada na subúrbana americana. Entretanto, ela ainda não viria com o nome de Veraneio, e sim C1416. A sua apresentação seria realizada no Salão do Automóvel no pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo. O novo utilitário seguia o desenho da nova linha de picapes da Chevrolet, a Série 10, lançada também em 1964, para substituir a Chevrolet 3100. O design da Veraneio era marcado por linhas retas e modernas para a época, e diferente da Chevrolet Amazona, ela era disponibilizada apenas na carroceria de quatro portas, uma raridade na época, tendo em vista que a maioria dos veículos desse segmento no Brasil vinham até então com apenas duas portas. A dianteira do novo modelo era marcada pelos quatro faróis circulares, dois de cada lado, abrigados em uma moldura cromada. As luzes de seta eram retangulares, e ficavam localizadas logo abaixo dos faróis. Enquanto a grade era cromada com filetes cruzados e vinha com a inscrição Chevrolet no centro, a placa de identificação ficava no para-choque, que por sua vez, também era cromado. Já o capô era em forma de cunha, marcado pelos vincos e logo da Chevrolet. Já na sua traseira, a C-1416 apresentava lanternas ovais nos cantos, e uma moldura cromada em volta delas, além de para-choque cromado, inscrição Chevrolet com letras separadas na grande tampa do porta-malas, vincos e maçaneta da tampa do bagageiro localizada na parte inferior. E por falar nisso, o seu porta-malas tinha uma excelente capacidade de 1.607 litros, com possibilidade de rebater os bancos de trás caso necessário, oferecendo ainda mais espaço. Além disso, sua grande tampa com abertura para cima facilitava ao colocar e retirar bagagens. A sua lateral era marcada pela grande área envidraçada e pelo vinco que atravessava a carroceria, indo do capô até a parte traseira do veículo. Havia também maçanetas, quebra-ventos e retrovisor do lado do motorista cromado, além de rodas com calotas, que também eram cromadas. O bocal para abastecimento ficava logo abaixo do vinco, do lado direito. E se você gosta da veraneio, já deixa o seu like e se inscreva no canal, assim vamos continuar trazendo mais histórias como essa. O interior do novo utilitário era básico e muito amplo, com acabamento de boa qualidade e ótima visibilidade. Havia duas fileiras de bancos inteiriços, acomodando seis pessoas com conforto. Já o seu volante de dois raios, característico da época, era grande e tinha um semiáro interno para a buzina, em metal, e atrás dele ficava localizado o painel de instrumentos, que trazia informações como velocímetro em forma de semicírculo, marcador de combustível, amperímetro, medidor de temperatura e pressão do óleo. Do lado do passageiro, o porta-luvas seguia o design do painel de instrumentos, e havia espaço para rádio e cinzeiro. Esse último ficava localizado ao centro, na parte superior, além de saídas de ar logo abaixo do painel. Detalhe curioso é a localização da alavanca do câmbio manual de três marchas, na coluna de direção, sendo a primeira marcha não sincronizada. Já na parte mecânica, a C14-16 trazia o já conhecido seis cilindros em linha, de 4.3 litros, que desenvolvia a potência de 142 cavalos brutos e 32,1 kgfm de torque. Esse motor, inclusive, era o mesmo que equipava a antiga Chevrolet Amazona. De tração traseira, o utilitário acelerava de 0 a 100 em 20,7 segundos, e sua velocidade máxima ficava em torno de 140 km por hora. Números excelentes, considerando a época do carro e sua categoria. No entanto, a sua direção lenta exigia atenção e cuidado, considerando que tinha mais de seis voltas para ir de um batente ao outro. Além disso, os freios na dianteira e na traseira eram a tambor. O seu consumo era elevado. O veículo fazia médias de 4,5 km por litro na cidade e seis na estrada. O seu tanque de combustível tinha capacidade de 70 litros. A suspensão dianteira era independente e trazia molas helicoidais no eixo traseiro, o que lhe garantia um rodar suave, igual a um carro de passeio, além de uma boa estabilidade, proporcionando mais conforto aos passageiros. Outro ponto positivo do modelo era sua cabine relativamente baixa, o que facilitava o acesso ao veículo, e a utilização dos degraus laterais se dava apenas por pessoas de estatura baixa ou crianças. Um fato curioso é que o preço do modelo da Chevrolet era o dobro das suas concorrentes, como Toyota Bandeirante, Willys Rural e Volkswagen Kombi. Quanto às suas dimensões, a C14-16 tinha 5,16 metros de comprimento, 1,97 de largura, 1,73 de altura e entre eixos de 2,92. Já o seu peso era de 1.870 quilos. Em 1965, o utilitário recebia transmissão com a primeira sincronizada. Entretanto, as picapes C15 e C14 continuaram oferecendo câmbio com a primeira marcha seca por quatro anos, até 1969. O novo veículo da Chevrolet receberia o seu primeiro facelift já em 1967. A grade foi suavizada e recebeu frisos horizontais mais finos, além de perder a inscrição Chevrolet no centro, que agora ficava localizada na ponta do capô. Os faróis duplos foram mantidos. Por dentro, traziam um novo quadro de instrumentos, com dois mostradores redondos localizados em uma moldura, e logotipo Chevrolet entre eles, além de um acabamento mais básico. Em 1969, a C14-16 finalmente passou a se chamar Chevrolet Viraneio. O seu nome, inclusive, fazia alusão à sua proposta, mais voltada ao lazer, contrastando um pouco com o destino de muitas unidades do modelo, que eram usados principalmente pelos órgãos governamentais, como por exemplo viaturas da polícia. Na parte mecânica, o motor continuava o mesmo 4.3 litros. Entretanto, recebeu algumas modificações, fazendo sua potência aumentar para 149 cavalos brutos a 3.800 RPM, e 32 kgfm de torque a 2.000 RPM. Já na transmissão, a segunda marcha foi encurtada, aproveitando assim o salto na potência e melhorando o desempenho do utilitário. Agora o modelo fazia de 0 a 100 em 18,3 segundos. E por falar em transmissão, ela era outro ponto positivo da Viraneio, e se destacava pelos engates suaves e precisos, oferecendo mais conforto que a sua concorrente rural. Em 1970, mais novidades. Ela ganhava a versão luxo, com acabamento mais requintado. Externamente vinha com calotas integrais, garras no para-choque, luz de ré e faixas laterais. Como opcional, podia vir com revestimento do teto em vinil e pintura metálica. Internamente, essa versão se destacava pelos painéis de portas redesenhados, porta-malas revestido em carpete, rádio e apliques no painel imitando madeira jacarandá. Como opcional, podia vir com bancos reclináveis. Pouco tempo depois, a Chevrolet lançou a versão básica econômica, que apresentava um visual mais despojado, e trazia grade de plástico. No ano seguinte, em 1971, o modelo recebeu algumas alterações visuais na dianteira, que antes vinha com quatro faróis circulares pequenos, e agora passava a ver com apenas dois faróis maiores. Ela também recebeu uma nova grade frontal, com três frisos horizontais e logotipo Chevrolet no meio. Já na linha 1973, a Veraneio recebia a direção hidráulica, que era identificada pelo novo volante de três raios, o mesmo do Opal SS, mas estava disponível apenas como opcional. Debaixo do capô, o motor também recebeu algumas alterações, e sua potência aumentou para 151 cavalos. Em 1976, a Veraneio também recebeu um terceiro banco no espaço do porta-malas, conseguindo agora levar até nove pessoas. Porém, esse item era oferecido apenas como opcional. Nessa época, por conta da crise do petróleo no mundo, o preço da gasolina aumentou consideravelmente, e os postos apresentavam falta de combustível e fechavam aos finais de semana, causando longas filas para abastecer. Diante desse fato, a Chevrolet resolveu equipar a sua gama de utilitários com motores mais econômicos. Sendo assim, ainda em 1976, a Veraneio recebeu um motor de quatro cilindros de 2,5 litros do Opala. Esse propulsor rendia 87 cavalos a 4.800 rpm, e 17 kgfm de torque a 2.600 rpm. Porém, o desempenho não agradou, ficando muito abaixo do esperado para o porte do veículo, e a Chevrolet resolveu colocar uma nova transmissão M20 de quatro marchas. A alavanca ficava no assoalho. Pouco tempo depois, esse câmbio passou a ser de série no modelo, e as versões foram renomeadas. A versão econômica, standard e luxo, passaram a ser denominadas como Veraneio, Luxo e Super Luxo. Em 1979, o utilitário recebeu seu último facelift, e ganhava uma nova grade plástica com 12 retângulos vazados, e um capô redesenhado com novos vincos. Além dessas atualizações no visual, a Veraneio também recebia melhorias na segurança, com a introdução dos freios a disco na dianteira, e na traseira os tambores passaram a ser mais largos. O seu painel também recebeu alterações, e vinha agora na cor preta. Já em 1981, o antigo propulsor de 4.3 litros dava lugar para os seis cilindros de 4.1 litros, o mesmo do Chevrolet Opala, que podia ser movido a álcool ou a gasolina, e rendia 132 cavalos de potência. A transmissão era manual de quatro marchas, com alavanca no assoalho. Em 1985, a série 20 era lançada para substituir a antiga série 10, reformulando assim a sua gama de utilitários, que apresentavam o visual mais reto, seguindo a tendência dos anos 80 e de acordo com a identidade visual da Chevrolet naquela época, com faróis emprestados do Opala e luzes de seta envolventes, alinhadas com a grade. As novas picapes eram denominadas como A20, C20 e D20. Entretanto, a Veraneio continuava sem alterações. Nessa época, com as importações fechadas no Brasil, as opções de compra se restringiam apenas modelos que eram fabricados por aqui, e diante desse cenário, surgiram várias empresas que realizavam transformações e adaptações em carros fabricados por aqui, oferecendo versões que não faziam parte da linha original da montadora. Esses veículos eram oferecidos por empresas como Sulan, Souza Ramos e Brazinka. Essa última, inclusive, lançou em 1986 o modelo Manga Larga, que era produzido sob o chassi das picape série 20, graças a um acordo entre a GM e a Brazinka, e mais tarde, se tornaria a segunda geração da Veraneio no Brasil. O chassi da A20, C20 e outros componentes vinham direto da fábrica da Chevrolet, e as demais peças eram feitas pela Brazinka. Esse modelo era montado sobre o chassi da cabine dupla quatro portas. Na parte traseira do Manga Larga, havia uma capota de fibra de vidro e estrutura interna tubular, sendo fixada por parafusos e placas de ancoragem na estrutura da carroceria. O acabamento do Manga Larga era de excelente qualidade, e era oferecido em duas versões de acabamento, a luxo e super luxo, e vinha equipado com direção hidráulica, estofamento em couro, porta-copos, acionamento elétrico dos vidros e ar-condicionado. Entre os opcionais estavam refrigerador, televisão e poltronas giratórias. De imediato, o novo modelo chegou à fabricação de 80 unidades mensais, fazendo relativo sucesso no Brasil, devido à boa qualidade de fabricação e acabamento. Em 1989, a GM acabou adotando o veículo oficialmente em sua linha, com algumas adaptações, passando a se chamar Chevrolet Veraneio, sendo a segunda geração do utilitário no Brasil. O acordo firmado entre a Brasinca e a GM previa o encerramento da produção do Manga Larga quando a nova Veraneio fosse lançada. Houve também outro veículo produzido pela Brasinca que acabou sendo lançado oficialmente pela Chevrolet, o Passo Fino, que seria renomeado para Bonanza. A segunda geração da Veraneio seguia o desenho dos utilitários da Série 20, com design mais reto e moderno. A sua dianteira apresentava grade de plástico, com frisos verticais e horizontais, formando pequenos retângulos. Já o logo Chevrolet ficava localizado ao centro. Os faróis eram retangulares e ficavam alinhados com a grade, com as luzes de direção nos cantos. Já a placa de identificação ficava na parte inferior do para-choque, que por sua vez trazia ponteiras plásticas. Já a sua lateral era marcada pela enorme janela lateral traseira e pela porta traseira, que era mais estreita em relação ao modelo antigo. Havia também maçanetas e retrovisores na cor preta. A traseira da nova Veraneio apresentava lanternas retangulares tricolores, posicionadas na vertical, e assim como na dianteira, a placa de identificação ficava na parte inferior do para-choque. Internamente, o veículo tinha um amplo espaço e um painel mais moderno, que inclusive era envolvente do lado do motorista. O volante era de três raios, e logo atrás dele ficava localizado o painel de instrumentos, que trazia dois grandes mostradores circulares no meio, com informações como o velocímetro e marcador de combustível, além de quatro mostradores menores adicionais do lado esquerdo. Os comandos da ventilação, rádio e difusores de ar ficavam do lado direito. Aliás, o seu porta-malas tinha capacidade de 1.240 litros, com a opção de rebater os bancos, ampliando a sua capacidade para incríveis 4.079 litros. Na parte mecânica, o motor ainda era o mesmo do Opala, o 4.1 de 118 cv, movido a gasolina. A nova veraneio era oferecida em duas versões de acabamento, a Custom S e a Custom de luxo, a mais requintada, que trazia vidros verdes, rodas esportivas com pneus mais largos, para-choque na cor da carroceria com proteção de borracha, contagiros no painel e luzes de cortesia nas quatro portas, entre outros itens. Como opcional, ela podia vir com retrovisor e vidros elétricos nas quatro portas, faixas decorativas nas laterais e na tampa do porta-malas e ar-condicionado. Direção hidráulica vinha de série nas duas versões. No ano seguinte, em 1990, a Chevrolet introduzia um novo motor a diesel, um Perkins Q20B, de quatro cilindros de 3.9 litros. Esse propulsor rendia 86 cv de potência, e foi substituído em 91 pelo Maxim S4 4.0, de 92 cv aspirado, e 120 cv na versão turbodiesel. A transmissão era manual de cinco marchas. Em 1993, a veraneio de segunda geração recebeu seu único facelift. Os faróis retangulares davam lugar aos novos em forma de trapézio, emprestados do Opala. Já no seu interior, o painel recebeu novos instrumentos, agrupados em um único quadro, ficando mais moderno. Com a chegada dos novos SUVs importados ao mercado, que eram mais modernos e em dia com o resto do mundo, as vendas da veraneio começaram a cair cada vez mais, e o seu fim era inevitável. Em 1994, a Chevrolet encerrava a produção da veraneio no Brasil, após 30 anos sendo vendida por aqui. A montadora americana ainda tentou lançar uma sucessora em 98, a Grand Blazer, baseada na Silverado fabricada na Argentina. Porém, não deu certo, e um dos fatores foi a desvalorização do real em 1999, o que acabou elevando muito o seu preço. A veraneio com certeza foi um veículo histórico. Sendo utilizada de veículo de lazer até viatura da polícia, ela fez parte da vida de muitos brasileiros entre os anos 60 e 90, e é muito procurada por colecionadores nos dias de hoje, interessados em ter um clássico nacional em suas garagens. E você, já teve ou conhece alguém que teve uma veraneio? Como foi a sua experiência com esse carro? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que já teve ou tem uma veraneio, com certeza ela vai adorar. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar desse que está na tela sobre a história da Chevrolet Marajó. Lá você vai descobrir a sua origem e vários fatos e curiosidades bem legais sobre esse clássico da GM. Confere lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí